Oi, oi minhas divas, tudo bem? E hoje eu estou trazendo uma hidratação super fácil de fazer e que vai ajudar seu cabelo a ficar mais forte, evitando a quebra, além de deixar um brilho incrível. Eu começo a receita com uma colher de chá do soro fisiológico que irá fechar as cutículas dos fios, além de hidratar bastante o cabelo. Em seguida, eu irei acrescentar uma colher de chá do mel de banana com cenoura que já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer. Vocês também podem usar o mel de abelha ou então o melado de cana, ok? O próximo ingrediente é o Bepantol, que eu também irei colocar uma colher de chá. E por último, eu irei colocar aqui a quantidade necessária de máscara capilar para o meu cabelo. E em seguida, é só misturar bem. Antes de aplicar, eu lavei o cabelo com shampoo, retirei o excesso de água e enluvei bem cada mexinha. O ideal é que vocês deixem essa mistura agindo no cabelo entre 30 e 40 minutos, com a ajuda de uma touca. Em seguida, é só enxaguar, condicionar e finalizar normalmente. Essa receita se encaixa na etapa da hidratação no cronograma capilar. Pode ser feita de uma a duas vezes na semana e pode ser usada por todos os tipos de cabelo. Se vocês utilizarem uma máscara que seja liberada, vocês poderão passar esse tratamento na raiz capilar para ajudar no crescimento. Pois além da vitamina B5, que é conhecida como Bepantol, a receita também possui o mel, que são ingredientes estimuladores do crescimento. E eu vou ficando por aqui, deixo um super cheiro para todas vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O link do grupo do zap está aqui na descrição e eu espero vocês lá no Instagram, arroba no vale da Maria, tá bem? Beijo, tchau!